Olá! Estamos começando o último Ruana Entrevista desta primeira temporada. A gente está aqui na frente da Secretaria Estadual de Cultura do Paraná. E hoje eu vou entrevistar João Luiz Fianni. Eu não dou ponto sem nó, né querida? Só vem! Então já estamos aqui com João Luiz. Boa tarde. Obrigado por essa entrevista. E já te pergunto, você já foi entrevistado por alguma drag queen na sua vida? Não, é a primeira vez. Seja bem-vindo. Já faz um pouco mais de um ano que você assumiu a casa. E a gente já viu alguns projetos profice, finalmente aí acontecendo. O prêmio Arte Paraná. Domingo tem teatro, que está ótimo para as crianças. O que a Secretaria ainda está trabalhando? Algum projeto que ainda não pode ser viabilizado? Primeiro, já que você falou de receber uma entrevista de uma drag queen, a gente colocou como nosso objetivo a diversidade. A gente está atendendo e conversando e trabalhando a diversidade de uma maneira bastante ampla. Acredito que esse é um poder que nós temos aqui na Secretaria, de aproximar as pessoas e trabalhar as pessoas nesse sentido. Com relação à Secretaria, a gente fez também o Mês da Consciência Negra, os outros setores da literatura, por exemplo, como agora o conceito que a gente fez, qual é a Sinfônica sobre o Paulo Leminski, o licenciamento de filmes, 60 produtos de cinema para veicular na Air Paraná. Então, todas as áreas estão sendo contempladas. Você acha que a Secretaria poderia ter um espaço para algum edital ou para alguma proposta de pesquisa no sentido mais focado de gênero e transexualidade, talvez? A hora que existia demanda, por que não criar um edital nessa linguagem? Por que não buscar alguma coisa nesse sentido? As pessoas quiserem conversar, minha sala está sempre de portas abertas, porque esse é um dever que o Estado tem. Te pergunto se você acha que a classe artística está suficientemente unida para se fortalecer enquanto movimento? Olha, eu acho que não, infelizmente. Mas a verdade é que com o Plano Estadual de Cultura, isso vai acabar acontecendo, esse fortalecimento dos artistas. Um pouco também dos artistas estarem afastados foi a falta de decisão em alguns momentos do Estado, do município, do governo federal, de que caminho trilhar. Eu acho que esse momento é um momento interessante que a gente está vivendo. Existe talvez um abismo entre capital e interior do Estado. Como é que você está lidando com isso? O Prêmio Arte Paraná, o objetivo do Prêmio Arte Paraná, é circular com teatro, circo, música e dança por pelo menos 24 municípios. A gente já começou essa descentralização. Eu espero até o final desse trabalho meu aqui na Secretaria, eu atender os 399 municípios com ações culturais. O Circulo da Paraná foi uma vitória nossa dos artistas, que é o decreto que o governador assinou, destinando todos os recursos da Lei Rouanet, basicamente aqui para a Secretaria de Estado da Cultura. Eu acho que a gente tem que conhecer o Paraná de verdade, que toda cidade tem uma coisa muito forte para todos nós. Quero te perguntar da famosa classe artística de Curitiba. Eu tenho uma pulga atrás da orelha com essa história dessa classe, que existe ainda um certo provincianismo, uma certa jacuzice nessa classe, que não alça voos. Você concorda? Pode não concordar? Eu não diria jacuzice. Eu acho que as pessoas têm uma tendência de pensar nelas mesmas. Isso é natural. E Curitiba tem uma coisa meio provinciana, das pessoas se preocuparem com o que o outro está fazendo. E quando você está trabalhando, quando você está produzindo, você não tem tempo de pensar em jacuzice, como você falou. Então a gente tem que buscar cada vez mais espaço para os nossos artistas, para a nossa classe. Porque se nós não fizermos isso, as pessoas não vão ter trabalho. E quando você não tem trabalho, você se preocupa com quem está trabalhando. Arrasou. Gostei. Vou pensar mais assim agora. Cultura e educação. Dois polos que podem e devem caminhar próximos. Mas eu te pergunto se essa proximidade deve ser ao ponto de dividirem uma mesma pasta no orçamento público? Tenho certeza que não. Por quê? Porque a educação tem um viés. As pessoas que trabalham com a educação têm um tipo de pensamento. E nós que trabalhamos a cultura, a gente tem um outro tipo de visão. A cultura tem que ser fortalecida. Na verdade, a cultura do Estado hoje, ela passa por uma reestruturação através das demandas. Nesse ponto, o plano estadual está sendo super importante. Porque a gente está começando a construir um posicionamento do que nós, artistas, queremos. A educação tem mais orçamento. A educação tem uma demanda totalmente diferente. E a gente vai ser engolido. Então, a cultura não pode, em hipótese alguma, estar com nenhuma outra secretaria. Pela importância dela para o mundo. Nesses tempos em que vivemos no país, tempos controversos, Qual que você acha que é o papel que a cultura deve e pode assumir? Primeiro, a cultura não pode ser dissociada da política. A gente tem que estar pensando politicamente. Por quê? Porque nós somos seres políticos. A gente, o artista, tem essa visão diferenciada. A cultura tem um papel fundamental de fazer as pessoas refletirem e pensarem o momento que nós estamos vivendo. Então, às vezes, eu fico assim, meio chateado com esse posicionamento de alguns artistas radical demais, De ser a favor daquilo ou contra aquilo. Ninguém é a favor da gente. Essa é a grande realidade. Isso em qualquer ponto, seja esquerda, centro, direita, A gente tem que pensar, efetivamente, o que está acontecendo com esse país. Eu quero falar sobre TCP. Então, há pouco tempo, a gente teve o retorno do Teatro de Comédias do Paraná, Bastante comentado, bastante aguardado, principalmente pelos artistas de teatro. Como é que você avalia esse retorno do TCP? As pessoas têm opiniões muito diversas do que a gente assistiu. Mas eu acho que o mais importante, nesse caso, não é nem o resultado, E sim esse movimento da gente retomar o Teatro de Comédias do Paraná. É o artista do Paraná, é o Teatro de Comédias do Paraná se posicionar e dizer assim, Nós queremos que continue. Privilegiei, nesse caso, um edital que foi o prêmio de texto, Para a gente valorizar um pouco mais o autor paralaense. A minha luta para que tenha-se dois TCPs por ano continua muito grande. Ainda estou tentando fazer mais um. Acredito que esse ano a gente não consiga fazer do jeito que eu gostaria de fazer. Pensando no fortalecimento e na continuidade mesmo do projeto, Eu sugeriria que a próxima edição do TCP, a próxima montagem, Fosse escolhida uma proposta cênica de um diretor ou de um grupo de teatro do Estado. O TCP sempre teve essa característica de trazer um diretor de fora. Por quê? Para que os outros artistas pudessem se integrar. Se eu pego um diretor daqui de Curitiba, com um grupo daqui de Curitiba, Não é o Teatro de Comédias do Paraná. É o governo do Paraná patrocinando algum grupo específico. E se a gente tiver um diretor paranaense fazendo esse trabalho, Eu acho que a grande graça é esse diretor conhecer os artistas dos outros grupos, Não do grupo dele. Se o TCP começar a patrocinar, eu não concordo com você, Espetáculos de grupos, ele não vai ser o TCP. Ele vai ser um edital do governo do Paraná patrocinando grupos paranaenses. Bom, de qualquer maneira, vida longa ao TCP. De guria para guria. Lala Schneider. A Lala é a minha mãe teatral. Eu aprendi a fazer teatro com a Lala. A Lala fez parte da minha adolescência, parte da minha vida profissional. Então a Lala é uma pessoa iluminada, Uma pessoa que passou na minha vida, na vida de muitos atores e artistas. Então um beijo para a Lala onde ela estiver. Dalton Trevisan. É uma figura misteriosa, que anda de capa preta pelas ruas de Curitiba, Que morde pescoços, nada disso. O Dalton é uma grande figura, um grande escritor, tem esse jeitão dele. E eu sou fã número um do Dalton Trevisan. Eu amo a obra dele e posso dizer com muita tranquilidade Que eu já li todos os contos dele e todos os livros dele. Sou fã de Dalton Trevisan. Beto Richa. Eu sempre digo que o Beto Richa foi o menor prefeito que Curitiba já teve, Na área cultural. Nas outras áreas eu não posso avaliar, porque eu tenho que pensar No que faz a minha vida acontecer. Uma pessoa que construiu uma história diferente para a cidade, Que valorizou a lei, reestruturou os espaços todos, Como novelas curitibanas, como a Capela Santa Maria e outros espaços. Eu agradeço a oportunidade dele ter me colocado nessa mesa E poder fazer pelos meus colegas e pela cultura do Paraná. Chegamos ao final e eu vou te fazer a pergunta profunda. Você com certeza já está nos anais do teatro paranaense, Pela sua carreira como ator, diretor, dramaturgo, produtor. Qual seria a principal diferença entre o Fiane do teatro E o Fiane secretário de cultura? Pergunta interessante e difícil, né? Porque a gente é uma pessoa só. Quando eu assumi a secretaria, muitas pessoas ficaram assim, Não, o Fiane faz comédia, o Fiane faz teatro comercial. Eu não vim aqui para montar meus espetáculos ou o que eu considero ser o meu estilo de teatro. Eu vim aqui para a secretaria para exercer uma função de gestor político por um período. Eu não sou o secretário, eu estou o secretário. E eu tenho uma obrigação com os meus colegas, com os meus amigos, Com as pessoas que fazem cultura nesse estado. E foi dessa maneira que eu vim encarar esse desafio. E vou encarar esse desafio, no peito e na raça, vocês podem ter certeza disso, Até o dia que o governador me permitir que eu fique aqui. A partir do outro dia eu volto para a minha carreira, volto para as minhas coisas. Se bem que eu não deixei de fazer teatro. Continuo fazendo teatro, continuo escrevendo, continuo produzindo, Porque é o que me motiva. O teatro é o que me motiva, a cultura me motiva, E eu acho que as duas coisas podem andar em paralelo. Não sei se eu gostaria de estar aí no seu sapato. Pergunta profunda 2, então. Queria que você mandasse uma mensagem para o Brasil hoje. É um momento tenso, é um momento difícil. É fica Dilma, é fora Temer, é fora Dilma, é fica Temer. E a gente fica no meio dessa confusão toda. E nós, artistas, nesse momento, nós temos que fazer as pessoas pensarem. Mas através da inteligência, através da cultura, através do pensamento, E não através de atos agressivos. Como a Letícia, por exemplo, que passou por uma situação extremamente desagradável. Então, acho que esse momento é o momento da gente refletir, da gente se acalmar e apoiar o Brasil. Não político nenhum, nem instituição nenhuma. Apoiar o povo e apoiar a cultura do Estado e do Brasil. A cultura que vai equilibrar e que equilibra os povos. Eu acho que esse é o caminho. Querido, obrigado. Então, beijinho. Até a próxima. Beijo. Então tá aí, gente. A entrevista com o Fiane, encerrando a nossa primeira temporada. Eu quero mais uma vez agradecer a você, guria, que me acompanhou nesses dez episódios. Muito obrigada. E quero reforçar o convite para a nossa festa, que vai acontecer no dia 31 de agosto, lá no Bar Ornitorrinco. Vem com a gente. Se quiser vir montada, eu vou adorar. Tem uma programação incrível com muitas colegas aqui da cidade, colegas de fora. Então, querida, pela última vez, segue a Ruana.